Safadão Enquanto chamam atenção com chão Resolvo com realzinho de tom Tentão me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake Com uma dose do meu beijo, eu mato a sua sede Não tem no mercado outro igual Eu sou original Tom, 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 Tom Tem, tem gente que tenta mas não tem As manhas pra fazer tão bem O que é isso? Amém. 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 Amém.